Música Com o Úrtula, assim, nosso trabalho sempre teve focado no consumidor final e a gente sempre buscou fazer produtos que fossem funcionais. Então o tripé que sempre norteou o trabalho da nossa marca é, primeiro, funcionalidade, ergonomia dos produtos e durabilidade. Então a Curto sempre se mantém fiel a isso para poder entregar um produto que as pessoas consigam realmente tirar o máximo de prazer e esteja atrelado à missão da nossa empresa, que é propiciar através dos nossos produtos momentos que não se limitam ao tempo, aonde você for. Tem alguma novidade que foi lançada aqui na feira? Tem. Temos várias linhas novas de produto. A principal desse ano é a linha Futur, a conclusão de um trabalho de três anos de pesquisas e desenvolvimento dos produtos para que a gente conseguisse entregar para o nosso público exatamente o que está atrelado ao tripé da nossa marca, como eu falei anteriormente. E os calçados, assim, a conclusão de um trabalho que é uma demanda que surgiu através dos nossos próprios clientes, pela proximidade que nós temos com eles. Qual que é a expectativa da marca Curto para o ano de 2012? O ano de 2012 é um ano de grandes mudanças, o mercado está passando por uma transformação bastante grande. Acho que o Brasil agora realmente é o centro das atenções no mundo com relação à crise europeia, com a questão da paridade do câmbio. Isso tudo está atraindo muitas empresas para cá pela dimensão continental que o nosso país tem. Mas nós vamos manter fiéis à nossa bandeira aqui de produzir no Brasil. Tudo que vocês veem naquele estande, assim, é fabricado aqui. E a gente acredita que esse trabalho que nós estamos fazendo aqui na feira é dama devolutiva para o nosso público de que a nossa indústria é capaz. Tem alguma mensagem que você gostaria de enviar para alguém que esteja interessado em praticar algum evento outdoor e esteja procurando alguma coisa na Curto? Olha, a nossa mensagem é passada no dia a dia, né? A gente está procurando, assim, através do trabalho nosso com a mídia social, com o nosso site, ter o máximo de informação possível, entregar para o mercado produtos que realmente, assim, incentivem as pessoas a sair de casa. Tem um outro mundo lá fora, então a gente gostaria que todo mundo, não importa qual seja o tamanho dessa aventura que você esteja disposto a fazer, a gente quer incentivar. Muito obrigado. Obrigado.